Olá queríssimos amigos Como é que nós estamos? Eu tenho que inventar uma nova intro para aqui Porque lá está isto Está a começar a perder a piada Está a começar a ficar a sério Se não tem piada nenhuma Bom como vocês viram no titulo Sim memes engraçados Mas memes como o que? Memes como por exemplo Vou vos mostrar Vou vos mostrar o caralho Vamos lá Ok agora sim estou vos a mostrar Ok vamos lá Tenho aqui uma página de memes do Pinterest Que é memes estranhos como eu E porquê que eu decidi trazer memes Porquê? Porque eu também sou um meme O Ant é um meme Tudo era um meme E eu quero ser um meme Gostava de ser um meme Façam com que eu seja um meme Este meme meme Pelo menos ele está tentando Caralho vai Plutãozinho Você consegue eu acredito em você Para quem não conhece Para quem não sabe Plutão era um planeta Ya Português é uma língua muito sutil Alguma vez algo Coisa alguma nada Já agora mesmo Já já daqui a pouco Eu minhas músicas que ninguém conhece Se é mais ou menos eu Eu a ver as coisas Eu literalmente a ver as coisas A ver as minhas músicas As minhas músicas que ninguém conhece Mas nesse caso As músicas que eu conheço Toda a gente conhece Criança já está fazendo birra Eu olhando para a mãe dela Pessoal para quem não se lembra deste cãozinho Este cãozinho era o cãozinho do Windows XP Da pesquisa do Windows XP Eu já trouxe vários cãozinhos do Windows XP Eu vou-me curvar diante de tanta sabedoria Para quem não se lembra deste cãozinho né Eles podem tirar de tudo de você Menos o conhecimento Isto é brasileiro Só se o Thanos Se o Thanos prender a respiração Ele fica com que cor? Boa pergunta a sério Se o Thanos prender a respiração Fica com que cor? A sério Fica com que cor? A sério Eu vou lá saber Caralho O cara é de outro planeta A evolver E o cara nem respira As respostas que eles dão também são Sei lá no mínimo Estúpidas E o que? Estás bem amiga? Você tem a certeza que você está maquilhada? Claro que sim Você tem a certeza que você está maquilhada? Claro que sim Ficou assim a maquilhagem dela O Michael Zofsky Não vou dizer nada Ui para quem é fã de Harry Potter Harry Potter e o Calis 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 Você me dê saluda Para quem é fã de Harry Potter vai-me odiar para o resto Não mexe a mão na orelha para falar com mais ninguém Isso é meu Muitas coisas são só Epá Ou só Eu não sei Porque lá está Eu não acho piada a isto A memes Não sei Não é de mim Eu olho para isto e Não há espiada Não sei de mim Não há espiada O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa muito mais gira Que é Que é Que é Que é Vocês têm a certeza de que querem ouvir? Uma coisa muito gira pessoal Uma coisa muito gira que ninguém 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 está preparado para ouvir Sei lá Eu acho que nenhum povo português está preparado Eu não sei pessoal Eu vou-me ir embora Voltei Porquê? Porque me arrependi Fiquei Sei lá pessoal Não sei Porquê? Eu estive a pensar numa coisa pessoal E eu não morri muito facilmente com memes Eu não sou daquele tipo de pessoa que Às vezes um meme Não, não sou E eu vou cortar isto a sério Não sei Não sei Faz parte de mim Faz parte de mim E eu Não havia de ter um gosto Não gosto mesmo Mas é isso pessoal Espero mesmo que vocês tenham gostado Infelizmente o vídeo não chegou aos 10 minutos E quando eu irei detectar o vídeo também não vai chegar aos 10 minutos E é isso pessoal Fiquei bem e até a próxima Só Se Eu agora digo Se Vocês virem um vídeo Em que eu digo Em que eu digo Em que eu digo Eu, Pedro Em que eu digo Que Ou melhor Em que eu Em que eu tento dizer Se Em que eu tento propor-vos Se vocês gostavam de me ver Gordo Eu gostava mesmo que vocês respondessem a isso Em todos os vídeos pessoal Todos os vídeos Mas mesmo que vocês digam que não Pá Não sei Eu vou na mesma ficar agora Na mesma Porque eu Epá Eu Eu vou querer ficar Ok É isso Fiquem bem Até a próxima Tchau